Aleluia! Direção da sua casa e diga, eu vou viver milagres na minha casa Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui hoje A sua casa vai ser tomada Como a minha casa foi tomada por milagres Milagres, viverei milagres, cantarei milagres Porque só Tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Vai recebendo o milagre de Deus Jesus caminhava em meio a multidão Estava ali à beira do caminho então A mulher que há doze anos padecia De uma hemorragia Como ela sofria Gastou tudo o que tinha com a medicina Vem cá que eu vou te dar um abraço O todo poderoso homem de Nazaré Então usou sua fé Tocou nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu Todo milagre A alamante era bacana Era bacana Sabe o milagre de Deus nessa noite? Milagres, viverei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz Eu quero entrar no meio do milagre Tem milagre de Deus acontecendo aqui Tem milagre de Deus acontecendo aqui nesta noite A noite é como andar na xergue Na maçuricanda na manai A cova pronta já estava Os coveiros prontos para o enterro ali fazer Não sabiam que o enterro naquele dia Não iria acontecer Só porque Jesus o funeral Mandou parar Tocou o esquife O morto mandou levantar O jovem ali Jesus ressuscitou E a multidão vendo aquilo Começou, começou, começou glorificar O morto mandou levantar Só Deus faz Vamos, levantadas, vamos profetizar Seja curado, seja renovado Aproveita a conta da família e tua casa Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados Laço de morte Foi quebrada a mão na cruz Receba o teu milagre agora em nome de Jesus Seja curado Seja curado, seja renovado Foi quebrado a mão na cruz Seja curado, seja renovado Toda a minha cura, toda a minha cura Seja curado, seja renovado Laço de morte Foi quebrada a mão na cruz Toda a maldição foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Juventude começa a viver milagres A mãe de caramba, a sua encarada Cantarei, eu cantarei Eu cantarei O Deus de milagre Porque só Deus faz milagres Porque só Deus faz milagres Só Deus faz milagres Não sai viris driven a cruz Por favor, serve milagre 서울 Suff spending milagres Pois적 que só Deus fail Assac rattrae FM